Então, para isso, precisamos vir em configurações, permissões, e vai abrir essa tela. Nessa tela, vai ter essa abinha aqui do lado, de editar permissões, vai estar escrito adicionar almoxarife. Clica nela, e vai abrir essa telinha. Feito isso, nessa primeira caixinha, nós vamos selecionar, e vai estar aqui todos os funcionários do seu sistema, cadastrados no seu sistema, todos os funcionários. No meu caso, eu tenho o João Pedro, que é um funcionário fictício. Eu vou clicar nele, pronto. E agora em almoxarifado, eu vou selecionar cozinha, que é o único almoxarifado cadastrado para o meu sistema. Por isso que só aparece ele, vou clicar em cozinha. Pronto. Agora, clicando em enviar, pronto. Pronto. Vamos lá.